Olha onde nós chegou, Deus abençoou Lembra do tempo da antiga, que você não dava bola Gostava de fazer rima, lá no pátio da escola Hoje meu mundo girou, meu sonho eu conquistei Aquela nave do ano, que eu sempre sonhei Lembra daquela mina da antiga, da escola não dava atenção Hoje ela me vê cheio de ouro na favela, tocando aquele tal robozão Se eu saca das notas, a filha da puta chora, difícil até ela me falar não Espera na fila, porque eu vou pegar sua amiga, não implora, segue o bailão Nave é em cima de nave, olha onde nós chegou Olha esses robôs Deus abençoou Tô com os moleque da antiga, que antes ninguém dava nada Hoje tá patrão, só na viserada e na via em cima de nave Olha onde nós chegou, olha esses robôs Deus abençoou Deus abençoou Tô com os moleque da antiga, que antes ninguém dava nada Hoje tá patrão, só na viserada Hoje tá patrão, só na viserada Hoje só patrão Lembra do tempo da antiga, que você não dava bola Gostava de fazer rima, lá no pátio da escola Hoje meu mundo girou Meu sonho eu conquistei Aquela nave do ano Que eu sempre sonhei Lembra daquela mina da antiga, da escola não dava atenção Hoje ela me vestia de ouro na favela, tocando aquele tal robozão Se eu saca das notas, a filha da puta chora, difícil até ela me falar não Espera na fila, porque eu vou pegar sua amiga, não implora, segue o bailão Nave é em cima de nave, olha onde nós chegou Olha esses robôs Deus abençoou Tô com os moleque das antigas, que antes ninguém dava nada Hoje só patrão, só na viserada e na via em cima de nave Olha onde nós chegou Olha esses robôs Deus abençoou Tô com os moleque das antigas, que antes ninguém dava nada Hoje só patrão, só na vis sem placa Hoje só patrão, só na viserada Hoje tá patrão, só na vis sem placa Hoje só patrão, só na viserada Hoje ativecas respirições Tijdem remorso